Sente aí um pouquinho. Sente aí um pouquinho. Acho que você precisa descansar. Eu acho que você precisa descansar por um pouquinho. Olha para o seu irmão e perguntar, como é que você sentiu? Partilha o testemunho. Diga o seu testemunho. Ainda está cansado? Ainda está perturbado? Está se a sentir confuso? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Não, deixa aí. Quando você entra no santuário de Deus. Você entra no santuário de Deus. Eu sei que você entra. Eu sei que você entra. Sabe por quê? Do you know why? É onde eu vivo. É onde eu vivo. É onde eu vivo. 24 sobre 24 horas. 24 horas por dia. Eu vivo no santuário de Deus. Eu vivo no santuário de Deus. Eu vivo no santuário de Deus. Hello? 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 Não, deixa eu te dar esse mistério. That will give you this mistério. Existe o santuário. There is sanctuary. Físico. A physical sanctuary. Que é essas paredes da igreja. That's at these walls of the church. Porém. However. Você pode estar debaixo dessas paredes. Under these walls. E ainda assim. And even though. Não ter acesso a Deus. Not have access to God. Por isso que há muita gente que vai à igreja. Many people who go to church. Porém. Voltam na mesma. They retain in the same way. Hello? Infelizmente. Repito. Infelizmente. Infelizmente. Não deveria ser assim. It shouldn't be so. Muitos pastores. Many pastors. Não tem acesso ao santuário de Deus. They don't have access to God's sanctuary. O que eles têm. What they have. É o conhecimento. It's the knowledge. Literário. It's the knowledge. Literário knowledge of the Bible only. Eles podem te ensinar a Bíblia. They can teach you the Bible. But. They don't have capacity. Para te levar ao santuário de Deus. To take you to God's sanctuary. Porque eles não têm acesso ao santuário de Deus. They don't have access to God's sanctuary. Não confunda. Do not confuse. Os pastores não são iguais. Pastors are not the same. Não confunda. Do not confuse. As igrejas não são iguais. Teachers are not the same. A igreja. Ou as pessoas de hoje. Morrem por causa da ignorância. Pensam que basta. Ver um lugar com uma placa de igreja. É igreja. Basta ver um homem. Vestido de fato. Com a Bíblia na mão. É pastor. As coisas não funcionam assim. Não funcionam assim. Não funcionam assim. Por isso. Os conflitos que existem. Os conflitos que existem. Na igreja hoje. Na igreja hoje. Na igreja. Porque muitos. Dos pastores. Most of the pastors. Não querem se dar tempo. Para ter certeza. Para ter certeza. Se tem acesso. Se tem acesso. Ao santuário de Deus. Ou não. Porque todo homem. Que clama ser pastor. Apenas pelo conhecimento literário da Bíblia. Porque foi a escola de teologia. Porque estudou. Porque estudou. E conhece a letra. Porque leu a Bíblia. Porque leu a Bíblia. Se este homem. Não tiver. Acesso. Ao santuário de Deus. Para o santuário de Deus. Esta pessoa. É um mercenário. Não é pastor. E se estiver a liderar uma multidão. Os lidera para o inferno. Não para Jesus. Por isso eu vim para aqui. Ungido pelo Espírito de Deus. Para abrir a tua visão. E para ver se você fica à espera. E consiga ter a sensibilidade. Mínima. De saber. Quem é o pastor. E o que é a igreja. Caso contrário. Serás manipulado. E o fim. É o inferno. É o como. Todo verdadeiro pastor. Vive com uma consciência. Ter acesso. Ao reino de Deus. Quando o homem de Deus. Ou o pastor. Vive com essa consciência. Eu quero ir aos céus. Eu quero estar à destra de Deus. A maneira de liderar o povo. Muda drasticamente. Será que só falar com alguém? Am I talking to somebody? A maneira de te liderar aqui. Muda drasticamente. Já não vai concordar com as coisas que você faz. Porque ele sabe. Porque ele sabe. Que nenhum pecador tem acesso. Ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Será que só falar com alguém? Am I talking to somebody here? Será que só falar com alguém? Am I talking to somebody here? Meus caros. Beloved. Não espere morrer. To know the way to die. Para saber que tem um inferno. E tem os céus. E tem os céus. Alô? Alô? O reino de Deus. O reino de Deus. Pode ser vivido. Pode ser vivido. Pode ser vivido. Aqui na terra. Aqui na terra. Desde que. Desde que. Nos predisponhamos. Predispose ourselves. A viver. A viver. A manifestar. Os requisitos. Os requisitos. Alô? Jesus disse. Nenhum pecador. Nenhum profano. Nenhum profano. Nenhum não sei o que. Entrará no reino dos céus. O reino de Deus. O reino de Deus. Não se vive só. Após morte. Mas também pode viver. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Antes da morte. Gozar a vida. Aqui na terra. Como se estivesse a viver nos céus. Ah. Ninguém me entendeu. O problema é que você vem de igrejas que te ensinaram. Que ser rico são coisas do mundo. Quando você é rico. Você representa a riqueza dos céus na terra. Ah. Você não entendeu o que eu estou a dizer. Não é à toa que eu sou o único pastor neste país. Há de combater para ser rico. Em nome de Jesus. E se depender de mim. Você vai ser em nome de. Em nome de Jesus. Quando você é feliz. Quando você é feliz. Você é alegre. Você representa os céus. Por isso que a Bíblia diz que a alegria é do Senhor. Não é a alegria de ter casado. Não é a alegria de ter dinheiro. Não é a alegria de ter amigos em volta de você. Mas a alegria de conhecer Jesus Cristo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de ter casas. Não é o Senhor. Ah. Ninguém entendeu. Para com esta oração. Esse poema. Ninguém que ame. Give me strength. What? O que? Se você conhecera Jesus. não interessa o que te fazem não interessa o que te dizem não interessa o que acontece a alegria não aparta-se de você não sabeis vós que os injustos não herdam não o que? não hão de o que? herdar o reino de o reino de Deus você vem à igreja por que não tem acesso ao reino de Deus? por que você é injusto nas suas ações ser injusto e ser egoísta só pensa em você a tua maneira de falar é injusta tudo o que você quer é defender a tua razão por isso que embora estar na igreja não tens acesso ao reino de Deus e se não tens acesso ao reino de Deus a tua oração é inútil se não tens acesso ao reino de Deus a tua oferta é inútil se não tens acesso ao reino de Deus a tua ida da igreja é inútil por isso que um pastor deve saber esses segredos para não liderar as pessoas para não liderar as pessoas para o inferno deixa eu te dizer 99% dos pastores estão a liderar as pessoas para o inferno você concorda comigo ou não não vim aqui para você concordar comigo mesmo você que me assiste diz ah é mentira esse pastor está tentando se fazer de que ele é melhor se eu sou melhor ou não não depende de você depende de Deus a minha missão é pregar a verdade ponto e não sou um pastor aprovado pelos homens sou aprovado por quem? por Deus quando Deus me chamou ninguém estava na sala onde eu estava ah alguém diga fire fire diga acesso ao reino de Deus não condiciona o teu acesso ao reino de Deus não vamos voltar vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus não se enganem pois os imorais os que adoram ídolos os adúlteros os homossexuais não todo mundo tem direito não há direito nenhum homem não pode andar com outro homem senão as mulheres ficam achando partendo fazendo o reino de Deus alguém diga fire vamos out fire ah não temos que defender ter educação sexual e liberdade sexual senhora ministra sai da posição em nome de Jesus em nome de Jesus do I say this estou a orar para o novo governo eu estou a orar para o novo governo eu estou a orar para o novo governo eu estou a orar para o novo governo sabe na Nigéria se você é homossexual e aparece na estrada e você walk na rua a polícia te pega e te bate por isso que lá o poder de Deus se manifesta numa dimensão muito você não entendeu vamos lá bíblia vamos lá bíblia vamos lá bíblia alguém diga acesso ao reino de Deus você pode viver o reino de Deus aqui na terra hello vocês sabem que os maus quem quem não terão o que ah não entendo o que a minha vida não anda você avaliou o teu caráter não sei o que que o meu casamento Deus não intervém você avaliou o teu caráter você é uma gente má que no entanto quer que Deus intervenha no seu casamento não é possível diz os maus não terão acesso ao reino de Deus para ter acesso ao reino de Deus não precisa morrer e ir para os céus quando vamos para os céus é para nos coroar é para ser do tipo quando você chegar lá nos céus Jesus olhar para si e dizer meu filho e dizer meu filho bem 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 me representaste bem aqui na terra alô por que por que porque nós fomos feitos para ser representantes de quem de Deus aonde na terra na terra não é à toa que a Bíblia diz aqui a Bíblia você é nação santa povo peculiar você não entendeu diga eu não sou qualquer eu não sou exclusivo não é exclusivo vamos lá 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 vocês estão a me acompanhar vocês estão a me acompanhar acho que eu estou a fazer estraga ao inferno hoje vocês sabem que os maus não terão parte do reino de Deus nem se enganem não se diga ao seu irmão don't deceive yourself não se enganem if you deceive yourself you get muddy you will not go to the heavens não se enganem pois os imorais os que adoram ídolos os adúlteros os homossexuais go ahead 10 os sabe se políticos soubessem aviões sem direitário eu não entendi eles iriam eles iriam eles iriam quem está no governo se tivesse ouvido isso aqui haviam de baixar combustível não entenderam alguém te fire os ladrões continua você keep reading já te viste né aviões sem direitário vamos devagar vamos devagar os quem os cabareiros já te viste né mão de vaca alguns já nem são mão de vaca é mão de cabrito os ladrões os aparentes os bêbados os caluniadores e os assaltantes não terão parte do reino de Deus meu caro quando Satanás quer que você fique pobre te envia um fofoqueiro para ser teu amigo você não me entendeu quando Satanás quer acabar com as suas finanças esse é um caluniador caluniador quer dizer o que fofoqueiro com maldizer a vida dessa pessoa só é falar mal de quem dos outros liberta-se desse tipo de pessoas são causadores são causadores para não teres acesso ao reino de quem de Deus e consequentemente não prosperares na vida nunca vi um amigo uma amiga de um fofoqueiro se dar bem na vida a gente que você tem que bloquear no teu telefone primeiro manda uma mensagem depois faz o que bloqueio quando a pessoa te procurar dizer assim não entendia tua mensagem diga a pessoa era mesmo para não entenderes e sumires da minha e fita vanish from my life sabe mostra-me com quem tu andas e saberei quem tu és quem tem um amigo é que te impede de teres acesso ao reino de Deus você está a chorar quer finanças quer finanças oh my god quer casar quer casar quer estar bem quer estar bem que tipo de gente está em volta de você satanás quando quer te impedir de ter acesso ao reino de Deus vai enviar amigos bebados truncate friends que você é obrigado a tirar do teu dinheiro para lhes engrossar para lhes engrossar para lhes engrossar e sabe diz a palavra de Deus de eterno diz aquele que fabrica a bebida e aquele que dá de beber os dois são malditos eles são malditos você que dá ah não porque eu tenho uma festa mas eu não bebo é que tenho familiares que bebem por isso eu devo incluir algumas bebidas e a feitiçaria pega é na minha casa a festa é minha mandei convite para você se achar que bebes ali está escrito não há álcool aqui se não quiser vir não vem o frango é meu a carne é minha a casa é minha se não te agrada fica está bom sabe quando comecei a descobrir isso comecei a me afastar de pessoas amalíssimo lakuta eu disse ah todo esse tempo é orar Senhor me dá dinheiro Senhor me dá dinheiro Senhor me promove Senhor Deus disse o problema é as pessoas com quem você está a ver você não entendeu o que eu estou a dizer não é vamos lá numa outra versão nem os ladrões nem os gananciosos nem os bêbados nem os maldizentes cujas palavras são usadas para armas como armas para injuriar insultar humilhar intimidar e calumniar será que você ouviu? você ouviu isso? alô quem que não tem acesso ao reino de Deus? lembrar reino de Deus é prosperidade reino de Deus é saúde reino de Deus é amor incondicional reino de Deus é paz incondicional reino de Deus é alegria reino de Deus é liberdade reino de Deus é tudo aquilo que você precisa para viver na terra será que você vai falar com alguém? e Deus está a dizer gente assim não tem acesso ao reino de Deus não interessa se você foi à escola de teologia não interessa se você tem conhecimento literário da Bíblia não interessa se você nasceu numa família que diz que é cristã se não se continuares a viver desta maneira não tens acesso ao reino de Deus podes viver o inferno aqui na terra onde os demônios brincam contigo e te fazem bola e te fazem bola será só falar com alguém? e hoje eu quero que você tenha acesso ao reino de Deus amém esse teu homem está a criar problemas amém olha só o livro de Abacuque 2 para não dizer que eu não falei ai daquele que dá de beber ao seu companheiro vem ali vem ah o manga quer que nasceu ali está na igreja vamos lá ler primeiro quem está a dizer Deus está a dizer o que? ai em Xangani Hantyway ou sing guitar não é meu irmão mais velho não posso desrespeitar quando ele chegou a casa sentou disse puto vinho ai ai não tive eu não tive não tive mais velho ou não ainda que diga puto vinho ai você diga mano água aqui water será que estou a ensinar alguém hoje ai daquele que dá de beber ao seu companheiro ai de ti mulher você está a ficar pobre sabe porquê você trabalha o teu marido bebe você que compra cervejas e coloca na gelera na tua cabeça é tipo eu quero prender a ele em casa você bebe a cerveja ele entra no corpo com satanás misturado tudo levanta ele diz venho já vou ver um amigo na esquina você não está entendendo o que estou a dizer se você é minha filha espiritual há um príncipe que está em tua espera em nome de Jesus não é à toa que te dei o azeite eu não achava azeite aquele azeite é estrago há maridos que andam em começar a vir para a igreja em nome de Jesus porque só por você lhe colocar azeite na comida em nome de Jesus sangue de Jesus o espírito do meu pai aparece para este indivíduo quando ele estiver a dormir há de me ver alô como vai você preciso de ti na divina esperança ai daquele que dá de beber o seu companheiro ai de ti que adicionas o que a bebida o teu furor e embebedas para ver a sua nudez vocês homens que saem para o restaurante dá bebida a esta mulher para depois você vá nela será que estou a falar com alguém aqui falando com alguém aqui oh meu Deus sabe quando é que se estragou o teu casamento o teu casamento tinha tudo para viver de onde na terra no dia do lobolo ou no dia da apresentação você meteu bebida no dia do anelamento você meteu bebida no dia de casamento foi o cúmulo você meteu bebida foram para a lua de merda já estavam bêbados até os teus padrinhos já não estavam aguentando agarrar o vestido alguns de vocês começaram a sentir dores na lua de merda dor aqui dor aqui dor aqui não sei o que já não sabe o que está sentindo mas de modo moucohoso ela vai correr na lua roiô roiô sou com finhão com pum passando um mês já não estás a gostar da tua mulher basta você olhar para ela com esses cabelos emprestados você logo está a ver uma chinesa na tua frente você vê um filho em frente de você e você diz não não alguém que você sabe muito bem que você é africano não é? africano de preferência moçambicano quando quando pedem depois levam para onde? para consagrar aonde? a espíritos chegam lhe detam numa árvore ou lá onde eles adoram o ídolo dizem que eles adoram o ídolo eles adoram eles adoram eles adoram eles adoram eles adoram para conseguir engravidar alguns de vocês conviam maritalmente com os vossos maridos tiveste dois filhos bastou o indivíduo lobolar casada vamos fazer filho nada sabe por que? demônios puseram chapa o que devia ser uma alegria está a ficar o que? tristeza parece que estou a falar com alguém agora diga acesso ao reino de Deus volta a dizer acesso ao reino de Deus Deus quer que eu e você vivamos o reino dos céus aonde? na terra mas há condições ainda você pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas ele fica bêbado tira a roupa e todos vocês veem 16 é você que vai fazer o que? vai perder a sua honra e ficar coberto de que? de vergonha pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira e você também ficará o que? bêbado em vez de receber homenagem você será o que? humilhado satanás quando quer desgraçar as suas finanças manda um amigo bêbado uma amiga bêbada quando é assim depois de você pagar a bebida desse indivíduo dificilmente você se lembra de tirar o dízimo alguma coisa muda a tua mentalidade alguma coisa afeta-te e você se esquece de cumprir com os teus propósitos cumprir com os teus deveres cumprir com a missão que você tem perante Deus por isso que é igreja há muita gente a ficar pobre não deveria ser assim porque a Bíblia diz que Jesus tornou-se pobreza para que eu e você enriquecesse ele tornou-se tristeza para eu e você termos alegria será que estou a falar com alguém? será que estou a falar consigo eu? estou a falar com você nota só a oração que Jesus deixou no livro de Mateus 6 para eu te provar que Deus quer que a gente viva o reino dos céus aqui na terra Mateus 6 diz assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome vinde a nós o que? aonde? tem que vir para onde? tem que vir para onde? vamos lá ler todos vamos ler todos portanto vós orareis assim nota Deus a instruir como você vai orar não é você Senhor me dá dinheiro Senhor me dá casamento Senhor estou mal eu 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 estou mal quando você está a falar com quem? essa maneira bruta de falar sem respeito pensa que Deus aceita isso quando orares portanto vós orareis assim Pai nosso que estás onde? no céu santificado seja o teu nome venha venha o teu seja feita tua assim na terra como o céu assim como é deve ser também aonde o que você vem de igreja que disseram que das igrejas onde eles te ensinaram ah vai saluando então mamã te você vai encontrar nos heavens papai mamã nos céus não tem casamento você enjoy aqui por isso enjoy a tua esposa enjoy a tua esposa que está onde tem que vir para onde onde está quem você mas para isso não seja avarento para isso não seja imoral para isso não seja fofoqueiro para isso não seja maldecido para isso para de guardar ódio para isso veja com quem você anda quem é o teu amigo qual é o grupo do whatsapp que você está vamos lá falar quem são os teus amigos que estão nesse grupo do whatsapp como é que é a tua vida como é que você vive com quem você mais conversa e o que você conversa como é que é o teu caráter como é que você fala como é que você gasta até o teu dinheiro conta para Deus te dar acesso ao reino dele ou negar ao reino ao reino alô vinde a nós vosso reino seja feita a vossa votada assim na terra como nos céus e depois diz o que o pão de cada dia dai-nos quando hoje pão quer dizer tudo aquilo que você precisa para viver a vontade na terra não deixa eu dizer isso por muito tempo andaram a dizer as pessoas corra atrás dos seus sonhos não é isso os sonhos são teus você é que se deu sonho se é Deus que te deu sonho você não tem que correr atrás dos seus sonhos você tem que correr atrás de Deus para ele materializar os teus sons há alguém aqui que disse eu vou sonhar agora e sonhou fala comigo o mundo está cheio de teorias malucas nota que antes os milionários disseram o que não tem que trabalhar para conseguir enriquecer hoje estou a mudar a história diz o que não é de muito trabalho que você vai enriquecer não vou te dar a sabedoria não é de muito trabalho é de muita sabedoria o que faz o que faz um negócio andar não é você correr de um lado para o outro é ser sábio para saber onde correr e como correr e ser sábio entender o teu valor você é que marca o teu valor não deixa ninguém marcar o valor por você você não entendeu o que eu disse um dia eu vou fazer a academia de milionários uma semana quero te ensinar wisdom sabedoria será só falar com alguém será só falar com alguém há muita gente que trabalha arduamente mas estão pobres falta de sabedoria não corra atrás porque sonhos não são seus não é você que quer sonhar ou é o satanás que coloca sonhos em você ou é Deus que coloca o que? sonhos em você logo primeira coisa que você tem que fazer quando sonhar é identificar a proveniência dos sonhos e entender o significado dos sonhos se chegar a conclusão que os sonhos é de Deus tudo o que precisas fazer é te dedicar a Deus será só falar com alguém dedica a Deus como é que você se dedica a Deus primeiro você entra em oração e jejum de consagração a Deus segundo você levanta a semente ou sacrifício ou oferta e começa a dar constantemente na casa de Deus e chega no altar e diz Senhor estou semeando por causa dos sonhos que me deixam você não entendia você não entendeu o que eu estou a dizer alguém diga glória a Deus alguém diga glória a Deus o que Deus vai fazer a seguir é colocar em si aquilo que nós chamamos de graça de Deus que é o espírito de Deus que te favorece em tudo aquilo que você faz vai ser normal você estar a andar de repente alguém dizer assim desculpa posso falar consigo é que eu estou à busca de um parceiro de negócio olhei para si não sei o que é mas algo me atraiu para você podemos sentar e conversar um pouquinho a ideia não é tua é de alguém mas é a pessoa materializar os teus sonhos você não entendeu o que eu disse Deus sempre usa alguém para ver concretizar os teus sonhos alguém diga fire alguém diga fire alguém diga fire alguém diga fire será eu só falar com alguém diga acesso ao reino de Deus você está a gastar a tua força tua energia com esta política decora atrás de quem quanto dinheiro você gastou a correr atrás dos seus sonhos serias milionário hoje hoje estás a andar com o Mercedes peixe gastaste todo o teu dinheiro estarias a andar de Mercedes que é o teu pai como o teu pai acho que não acho que não não deixa eu te dar a visão que Deus está a mandar vejo muita gente aqui você está a andar a pé mas quando eu olho para si você não deveria estar a andar a pé você não deveria estar a andar a pé por que você está a andar a pé por que você está pobre associações erradas que te fazem gastar o pouco que você tem em forma de amizade amiga se me pagasses um cabelo quanto é que você está a gastar pelo cabelo amiga se também me incluísse nas unhas como se você não tivesse unhas mulher olha para as suas unhas olha para as suas unhas não postiço unha normal as suas unhas são tão bonitas as postiças tão feias estamos juntos nós pastor queres me tornar uma canana eu não disse isso você quer me não disse nada disse eu não disse isso mas por que com essas unhas compridas como é que você lava a roupa não vou falar mais não vou falar mais diga 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 ao reino de Deus hoje hoje eu quero te dar esse acesso por isso tenha certeza que você trouxe o teu azer que te consiga por que te dar instruções proféticas instruções alô 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 há muito de vocês já não a sonhar coisas que não é de Deus quando este azeite entrar em contato contigo e você acreditar e você acreditar você é de sonhar o que Deus tem para você por favor busca fazer o que alinhar busca fazer o que alinhar 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 dê glória a Deus dê glória a Deus dê glória a Deus dê glória a Jesus dê glória a Deus dê glória a Deus coloca aí na tela coloca aí na tela não presta atenção até para orar deixa eu te dar um parênteses segredos de oração nunca ore os teus problemas ou os teus desejos entendeu o que eu disse sempre oh tenha o hábito de ler a palavra de Deus não é para os outros não é para ensinar a ninguém é para você próprio te encheres de conhecimento do que Deus é e do que Deus tem para você percebeu o que eu disse dois quando orares não oro o problema declara o que está escrito estou a falar com alguém am I talking to somebody here por exemplo quando você não tem dinheiro quando começar a orar não diga ah senhor eu não tenho dinheiro eu não sei o que não não o senhor é o meu pastor nada me fará nada entendei o que eu estou a dizer repita esta oração até ela entrar em quem? em você por quando esta palavra entrar em você o favor de Deus entra em você o reino de Deus entra em você a graça de Deus entra em você quando você sair para fora para o mercado para vender as pessoas irão comprar o teu produto porque alguma coisa que está em você vai fazer a pessoa quando parar e esta coisa vai dizer comprar aqui estou-te a dar muitos segredos hoje não deixa eu te dizer isso você já foi aos curandeiros nunca foi já o que é que fizeram lá quando você disse assim por exemplo eu quero casar o que é que fizeram te dar um chipoco they give you a spirit quando você sai o homem não te conquista porque quer é aquele chipoco que diz naquele momento que aquele homem é atraído por esse espírito ele entra no reino ele entra no reino satânico onde você está por isso os vossos filhos não são filhos de Deus são filhos de Lucifer a vossa casa não será a casa de Deus será a casa de Lucifer por isso que alguns estão a viver numa casa quando você não apanha sono alguns estão a viver numa casa quando tem vultos toda hora atravessar do lado para o outro porque aqueles vultos estão a dizer a casa é nossa para você ter esta casa você veio ao nosso reino e nós tivemos que mandar o espírito de ladrão para andar a roubar o dinheiro das pessoas para construir esta casa quando o reino de Deus desce é o Espírito Santo de Deus alguém diga Holy Ghost diga Holy Ghost é o Holy Ghost que entra em você será só fazer entender alguém é o Holy Ghost que te favorece será que estou a falar com alguém I'm not talking to somebody hi alguém diga someone shot fire alguém diga fire someone shot fire alguém não está a perceber aqui será que estou a ensinar a alguém am I teaching someone here lembro que eu fui a nossa igreja da da Africa do Sul of South Africa cheguei lá de surpresa trouxeram algumas pessoas disseram pai essas pessoas tem problemas ora por elas estamos a pedir e eu fiquei parado sem falar durante uns 15 minutos estavam todos preocupados se eu vier de orar por eles ou não não sabiam que eu estava a consultar os céus para saber o problema de cada pessoa quando os céus desceram sobre mim eu disse a pessoa traz-me água só olhou para mim e disse pai queres beber água eu disse não qualquer água só deu uma água uma garrafinha assim na verdade uma garrafinha de como é que se chama isso que vocês usam para matar corona nas mãos álcool eu não consigo usar isso eu não sei porquê talvez porque eu oro para pessoas que têm corona peguei naquela garrafinha olhei para a garrafinha voltei a a fechar a minha mão e Deus me disse passa o que você tem para esta água a pessoa está à espera que eu diga o que a pessoa está esperando o que 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 nós não fazemos barulho no nosso reino nós manifestamos no silêncio peguei naquilo eu entreguei eu disse borrifa para essas pessoas quando começaram a borrifar demônios começaram a manifestar drasticamente lembro-me que a pastora olhou para mim tipo já não estou a entender o meu pai de repente ela mandou umas obreiras trazer baldes d'água trouxeram três baldes d'água quando eles queriam pôr na minha frente a pastora disse não precisa a distância ele faz alguma coisa você não entendeu alô 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 e ela fez uma pergunta como é que o senhor faz isso mantive calado o anjo respondeu a ela quando o reino de Deus desce eu mudo a figura do homem e torna-se um ser celestial você não entendeu o que eu disse você não entendeu o que eu disse alô quer dizer o que quando o reino de Deus desce sobre si o favor de Deus toma conta de si aquilo que você tinha que lutar para ter vem de borla e facilmente olha você irmão diga para de lutar na vida não precisa lutar para ter as coisas só precisa obedecer os princípios que regem a vida e um dos princípios é amar a Deus de todo teu coração e amar ao teu próximo como a você mesmo quer dizer não fique feliz em ver outra pessoa a viver mal Deus vai te abençoar acredite-me todos que Deus vai te abençoar eu estive num sítio eu preciso contar esse testemunho para você saber o que eu estou a pregar é o que eu vivo eu estive num lugar Deus falou comigo e disse você quer o que eu queria algumas coisinhas e Deus disse você não vai ter o que você quer até cumprir com os princípios que estão escritos na minha palavra eu disse Senhor é para fazer o que se você não lê a Bíblia eu abri a Bíblia vi onde estava escrito trazei os dízimos as ofertas e provai-me se não hei de abrir janelas de windows parei de orar liguei para o meu pessoal e disse não me enviem lá dinheiro vão na minha conta me enviem dinheiro me enviaram dinheiro cheguei fui dar não tardou não tardou não tardou dias depois o que eu queria até veio a dobrar quer dizer o que quer dizer quer dizer o que no reino de Deus não vale apenas palavras vazias você deve seguir a palavra de Deus o que está aqui na Bíblia não é para enfeitar é para te levar ao reino de quem será que é só falar consigo o que está aqui escrito não é para enfeitar o problema é que você tem estado em locais ou como eu disse no princípio você tem ouvido pastores que não tem acesso ao reino de Deus porque como é que você como é que eu vou te introduzir ao reino de Deus se eu não tiver acesso ao reino de Deus como pastor eu tenho que ter acesso ao reino de Deus para eu falar contigo com certeza quando eu falar contigo eu porque tenho certeza de que existe e que funciona será que você falar com alguém será que você falar com alguém chegou a tua vez em nome de Jesus você não vai escapar a esta unção nos próximos dias tenha o teu azeite Deus me disse meu filho você deve estar em todas as sextas-feiras e em todos os domingos libera o reino de Deus para este povo sonhos de alguém que vão mudar em nome de Jesus alguém vai ter acesso do que nunca imaginou ter acesso em nome de Jesus receba o favor de Deus terminando reino reino de Deus é viver o que Jesus vive se Jesus quando estava na terra não foi quebrado você não pode estar quebrado porque o que diz a palavra de Deus diz o que todos aqueles que creem farão obras maiores do que aquelas que eu fiz libertação não pode ser problema para você não você não entendeu como mãe você é dada autoridade para libertar o teu próprio filho em casa alguém não entendeu o que eu estou a dizer alguém não entendeu o que eu estou a dizer você tem que ter capacidade de chegar na tua casa e dizer eu sou filho de Deus satanás satanás na minha casa você não entra no meu negócio você não entra porque está escrito bendito é o fruto do meu ventre todo meu filho tem que se comportar em nome de Jesus I'll give me a fire deixa eu te dar uma outra dica coloca um altar na tua casa uma esquina num lugar onde você sabe que as crianças não vão chegar lá alô alô todas as noites vai para lá e invoca o meu Deus naquela altar todas as manhãs vai para lá e invoca o meu Deus naquela altar você não entendeu o que eu estou cria um altar na tua casa e neste mesmo altar dê sempre ofertas é um lugar onde dentro da tua casa você invoca quem será só falar com alguém será só falar com alguém será só falar com alguém não diz na bíblia no livro de ternomes não haverá mortandade noturna sobre a sua tenda quando fazeres o que quando obedeceres a palavra de Deus diz não haverá mulher esterle no vosso meio minha irmã se há esterilidade na tua família tem que sair em nome de Jesus eu disse se há esterilidade na tua família tem que sair em nome de Jesus baixa a sua cabeça dois minutos reflita sobre a tua vida reflita primeiro de onde você vem e comece a ver para onde você vai e a bíblia diz se quiseres viveres o bom e o melhor nesta terra você tem que querer a palavra de Deus o problema é que nós queremos viver do bom e do melhor mas não queremos seguir os princípios que atraem o bom e o melhor nesta terra reflete um pouquinho dê sentido na tua reflexão e comece a declarar para si próprio sem abrir a tua boca porque tem que haver um desejo ardente pela mudança de vida baseado no cumprimento da palavra de Deus não é só baseado naquilo que você quer você tem que saber o que eu quero Deus quer sou eu cumpridor da palavra de Deus reflete nisso algo está para acontecer algo está acontecendo a gente vai começar a vomitar coisas Deus ouve os nossos pensamentos Deus ouve os nossos pensamentos Deus lê o nosso coração nem sempre precisamos abrir a boca precisamos alinhar o nosso coração quando estamos no silêncio porque às vezes o satanás vem com seus desejos você não é ninguém ou não sei o que há muita coisa que te atrapalha será que vai dar certo o que vai ser da minha vida daqui para fora só precisas te concentrar eu sou filho de Deus sei que Deus tem algo para mim o melhor da terra o melhor dos céus ele tem para mim é hora de Deus não deixa eu te dizer isso José sonhou a ser primeiro ministro mas não correu atrás do sonho dele Deus arranjou meios dolorosos muitas das vezes você que está aqui pode estar a dizer não estou a entender tentei ficar numa relação não deu certo tentei fazer um negócio não deu certo estou na igreja aparenta que as pessoas me odeiam não você pode não estar a entender o processo de José pode estar a acontecer consigo onde seus próprios irmãos começam a combater onde coisas estranhas começam a acontecer para deslugar as coisas negativas com o olhar do homem Deus pode estar envolvido nestas coisas todas que estão acontecendo porque tudo que ele quer é te liderar para o lugar onde o teu sonho vai manifestar algo está acontecendo no espírito vejo o anjo carregar pessoas andaram basta basta é enough power 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 holy ghost ele está aqui no nosso meio não me levantei como apóstolo ele me levantou como apóstolo não vim aqui porque tive tempo ele que me trouxe para o vosso meio como prova de que ele vos ama olha demônios a manifestar olha demônios a manifestar olha demônios que estavam sentados em você escondidos na tua cabeça escondido na tua mentalidade escondido na tua maneira de pensar olha os infernos a saírem de você is coming out you demon come out come out come out fire 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 a tua história tem que mudar aquele que muda história das pessoas está no nosso meio le go shakata ikata oh yes nota você não está orando só está refletindo o que você foi Paulo disse uma coisa muito importante no livro de corinthians uma coisa eu faço esquecendo-me do que passou avanço para o alvo há uma necessidade de você esquecer a história do passado e olhar para a cruz olha para a cruz de onde vem a salvação olha para Jesus 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 vamos intensificar mais vamos intensificar mais porque Deus está a apagar a história de desgraça começa por apagar coisas pensamentos e ideas negativas em você recusa o que você já foi todo este tempo recusa 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 diz para você mesmo yourself alguém está ter acesso ao reino deus alguém está ter acesso ao reino deus alguém está ter acesso ao reino someone está ter acesso ao reino deus oh my god le koshata libra koshan de lakadaraba holy gos 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 move holy gos nova spirit nova flow nova flow nova flow vejo as asas de deus nova flow vejo as asas de deus em nova flow só precisas abrir o teu coração e deixar deus ser deus gos 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 ober ober gos ober gos ober gos ober gos gos Amém. Amém. Amém.